Hey guys, seja bem-vindo a série de vídeos em Gedev. No vídeo de hoje a gente vai começar uma série nova em que a gente vai tratar de extensões em Gedev. Como utilizar as extensões fornecidas pelo Gedev. Bem, a ideia inicial surgiu a partir do momento em que eu abri espaço para que a comunidade pudesse fazer pedido de vídeos. Então, um dos membros do nosso grupo no Facebook, que é o Santiago Santos, o moderador do grupo, sugeriu então que fosse gravado vídeos em que a gente faz uso das extensões em Gedev. Outros pedidos também foram feitos e eu vou gravar esses outros pedidos também que fizeram. À medida que eu for gravando, eu vou dando o crédito à pessoa que fez o pedido. Além disso, o Gedev tem várias extensões e eu não pretendo, ou pelo menos a ideia inicial, não garanto, que eu vou cobrir todas as extensões. Então, eu não garanto que eu vá gravar o vídeo cobrindo todas as extensões, até porque o Gedev tem muita extensão que você pode usar e eu também quero dar oportunidade para que as outras pessoas que fizeram o pedido de vídeos também possam contemplá-las. Então, embora eu não garanta que vá gravar todas, mostrar todas as extensões no Gedev, eu pelo menos pretendo gravar a maioria, certo? Se for possível, lógico, eu vou gravar e mostrar todas as extensões, mas se não for possível, vou gravar mostrando a maioria delas, até porque, como eu disse, para que dê espaço, dê oportunidade de contemplar outros pedidos. Caso você também queira fazer algum pedido, você pode postar nos comentários, certo? Ou então, fazer o pedido lá na nossa comunidade no Facebook, em que o link está na descrição do vídeo. Pois bem, então vamos começar criando um novo projeto. Eu não vou dar nome para ele, vou deixar o nome padrão mesmo, My Project 9, e vou criar um projeto vazio. Bem, aqui a gente vai fazer duas coisas, a primeira, a gente vai criar uma nova cena, e vou renomear essa cena para esse N1. Pronto, renomeada. Eu vou também mudar a resolução aqui, eu vou colocar a resolução da cena como sendo, a resolução do jogo como sendo 1024, ou 768. Vou também fazer o seguinte, vou instalar a extensão que a gente vai utilizar, aqui em functions e behaviors, você tem aqui search for new stations, em que significa pesquisar por novas extensões, Então, search for new stations, permite isso, que a gente pesquise por novas extensões, e aqui a gente pode, como eu falei, existem várias extensões no GDEV, certo? Hoje a gente vai cobrir as duas primeiras, que é align object on the screen, Então, alinhar o objeto na tela, ou esse aqui, de animar, fazer com que a animação vá de um lado para o outro, sem que você precise fazer nada. Esse comportamento é bastante útil, principalmente quando você tem plataforma, por exemplo. Você quer que a plataforma vá de um lado para o outro, e você pode, então, adicionar esse comportamento, sem a necessidade de fazer mais nada, certo? Eu vou mostrar essa daqui, mas primeiro a gente vai fazer o de alinhamento do objeto na tela, então, eu vou clicar aqui, aqui são as ações fornecidas por essa extensão, e vou instalar no projeto. Bem, então, a gente instalou, depois eu vou vir aqui e vou instalar essa daqui, perceba que quando você instala uma extensão, ele já mostra que já é instalada, certo? E para você ver que está instalada, ela aparece aqui também, ó. Então, aqui, se você quiser desinstalar uma extensão, o que é que você faz? Você vem aqui e faz o delete. Então, você deleta, certo? Então, clica aqui em delete, né, no inglês, ou então, no nosso português mesmo, delete. E, ok, aí, removeu a extensão, então, se eu clicar aqui, a extensão sai lá de já instalada, certo? E aí, significa que ela não está instalada mais. Então, eu clico aqui para instalar ela. Pronto, agora ela está instalada. Se eu vir aqui novamente, ó, em search for new extensions, então, aqui, você mostra para você que ela já está instalada, beleza? Bem, então, vamos lá. A gente já fez isso. Vamos clicar aqui, então, abrir a nossa cena. O detalhe que você precisa entender com relação a essa extensão é que ela foi criada, foi desenvolvida para ser trabalhada em objetos que vão estar em camadas que não se movimentam. Então, se existe movimento da câmera, na maioria dos jogos tem movimento de câmera, o objeto que você quer alinhar, ela tem que estar em uma camada em que não faz movimentação de câmera, certo? Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber quando você trabalha com essa extensão. Vamos habilitar aqui a máscara, a grid, coisa e tal. Vamos tirar um pouco o zoom aqui. Bem, eu vou criar aqui um objeto do tipo texto, porque a gente vai criar um reloginho aqui no canto inferior direito, então, aqui, certo? Para mostrar o uso da extensão. Como eu falei, o uso da extensão vai depender muito da sua criatividade. Então, quanto mais criativo você for, certo? Mais vantagens você poderá tirar dessa extensão. Então, aqui, como eu falei, vou selecionar o objeto, ele tem que estar em uma camada em que não tem movimentação de câmera. Normalmente, a movimentação as pessoas fazem na base layer. Então, eu já vou deixar uma camada criada aqui, vou criar uma camada, em que eu vou criar aqui, o nome da camada eu vou criar com o nome clock. A gente vai fazer um reloginho aqui. Algo bem simples, certo? Não vai ser nada muito complexo, não. E vou mover esse objeto para essa camada clock. Então, perceba, essa camada aqui, ela não vai ter uma movimentação de câmera, então, o objeto sempre vai ficar fixo nessa camada. Novamente, essa extensão de alinhar objetos na tela, ela tem que ser, até então, utilizada com objetos em camadas que não tem movimentação de câmera. Isso tem que ficar bem claro para você. Bem, então, para a gente programar esse comportamento do nosso relógio, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um evento externo. Qual o objetivo de se ter um evento externo? O objetivo é muito simples, é que permita que você programe, faça o comportamento, a programação do objeto apenas uma vez. E que você reutilize essa mesma programação em outras cenas. Então, o objetivo de você ter um evento externo é para isso. Então, toda vez que você vai criar um objeto em que ele vai ter comportamentos, em que ele pode ser reaproveitado em outras cenas, o que é que você faz? Cria um evento externo, certo? Então, vamos criar aqui um evento externo, vamos renomear ele. Vamos chamar ele, opa, saiu aqui, vamos renomear esse cara. Vamos chamar ele de clock underline externo event. Pronto, opa, aqui ficou. Digitado errado. Clock. Perfeito. Vamos, então, abrir esse evento, associar ele a cena 1. Vamos adicionar um grupo aqui. Que eu vou chamar esse grupo de... Usando... 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 Alinhamento... Alinhamento... A gente pode combinar os alinhamentos. A gente vai ver isso aqui. Então, adicionar um sub-evento aqui. Esse evento, ela não vai ter uma condição. Então, significa que ela vai executar sempre. Então, aqui, nas extensões, quando você clica aqui para adicionar uma ação, você clica em outras ações. E vai até o final, que ela vai estar aqui, ó. Align object on the screen. Então, aqui, ó. Perceba que essas são todas as ações providas, certo? Fornecidas de alinhamento. Então, como eu falei, a gente pode combinar os alinhamentos. O primeiro alinhamento que a gente vai colocar, então, é o seguinte. Vamos alinhar o objeto na parte inferior da cena. Então, quando a gente faz isso, aline object to bottom of the scene, melhor dizendo. Ele vai fazer com que... Aqui, eu tenho que escolher o objeto. Ele vai fazer com que esse objeto fique alinhado na parte inferior da tela, certo? No rodapé. Então, vamos aqui. Clock. Foi o objeto selecionado. Dei um ok. E agora, a gente vai executar aqui, só para você visualizar. Antes disso, a gente precisa linkar o nosso evento externo. Opa. Link. Link. Pronto. Eu vou remover isso aqui, que a gente não vai usar. Pronto. Agora, a gente vai executar. E ele vai alinhar aqui na parte inferior da cena. Então, ele está aqui. Perceba que ele pode ser... O objeto, ele pode ser adicionado aqui em qualquer lugar. Certo? Em qualquer lugar aqui. Vamos supor. Coloca ele aqui. Aqui, ó. É claro que se eu colocar aqui, a gente não vai visualizar, porque eu só fiz o alinhamento vertical. Então, aqui eu tenho que fazer o seguinte. Cadê meu objeto? O objeto, peraí, peraí. Acabei removendo... Ah, não, não. Estou bem longe do meu objeto. Peraí. Aqui, as coordenadas... As coordenadas estão bem longe. Deixa eu centralizar o view aqui. Pronto. Olha o objeto aqui. Então, aqui o que está acontecendo? Se eu colocar aqui, eu não vou conseguir visualizar, porque ele vai estar fora da nossa tela. Mas aqui, a gente vai conseguir ver, porque ele vai vir para cá. Então, vamos executar. Aí, ó. Certo? Não importa onde a gente vai pôr. Agora que eu vou fazer o outro alinhamento, que vai ser, como eu falei, o nosso relógio ele vai ficar aqui, ó. No canto, na parte aqui, inferior direita. Então, ele tem que vir para cá. A parte inferior a gente já fez. Ele alinhou aqui. Veio para baixo. Agora ele vai ter que ir para a direita. Então, agora é o alinhamento horizontal. O que a gente fez foi o alinhamento vertical. Ele se movimentou em Y. O que a gente vai fazer agora é o alinhamento horizontal. Então, aqui, no evento externo, no relógio, a gente vai... Então, escolher aqui outra ação. E vai ter aqui um alinhamento horizontal à direita. Então, alinhe o objeto na horizontal à direita. É isso aqui, ó. Align object to horizontal, horizontal, right in screen. Certo? Então, significa que é para alinhar o objeto na horizontal à direita. Certo? Na tela. Então, na tela, ele vai ser alinhado à direita. Então, vamos alinhar esse cara aqui. Então, ele está alinhado. Certo? A gente combinou os alinhamentos. E se a gente executar aqui, aplicar, ele está aqui. Certo? Ele está alinhado aqui. Então, isso significa, ó. Como eu falei, se a gente puxar esse objeto aqui, ó. Por exemplo. Para cá. Olha só. Ele faz um alinhamento. Olha só o que ele vai fazer, ó. Ó. Ele alinha. Mesmo ele estando fora da cena. Certo? Aqui, ó. Novamente. Porque ele vai alinhar o objeto na cena. É por isso que você precisa de uma camada que não se mova para que ele possa, ele vai ficar fixo. Então, se eu mesmo que eu puxe aqui, eu vou puxar mais, puxar mais aqui. Que posição aqui a gente já está? A gente já está aqui, ó. Na posição menos, menos 1.152 na posição X e na Y na coordenada menos 736. Então, a coordenada X menos 1.152 e a coordenada Y menos 736. Então, está bastante longe da nossa origem, que é a coordenada 0,0. E se a gente... Deixa eu só fechar aqui e reiniciar a cena. Ó. Ele fica aqui, ó. Percebeu a ideia? Então, mesmo que ele esteja fora da visualização da cena, quando você está desenhando a cena aqui, se eu centralizar o view aqui, ó, o que vai acontecer, ó? O objeto está fora. Por quê? Porque ele está na posição menos 1.152 em X e menos 736 em Y. Então, aqui eu vou resetar isso aqui, vou colocar na 0,0. Como falei, a posição não importa. Aí, ele está na posição 0,0 agora. Porque quando ele fizer o alinhamento, ele automaticamente adiciona aí o objeto na posição correta. Ele mexe na posição do objeto, certo? Pois bem. Então, vamos criar o nosso relógio. Para criar aqui, eu vou usar um pouco de JavaScript. Então, vamos criar aqui um evento. Um evento aqui que é JavaScript Code. Vou clicar aqui. Eu quero que ele passe o objeto do tipo clock. Essa configuração em background, color da cena, a gente não vai precisar. Então, eu vou deletar isso aqui. Bem, então, eu vou criar aqui. Eu vou fazer um conste. Assim, como a gente vai... O que acontece? Como a gente vai criar um relógio, o relógio vai ficar modificando, certo? Ele vai modificando o tempo. Então, ele vai correndo o tempo. Então, eu quero que ele modifique o alinhamento assim que houver uma mudança no relógio. Então, eu vou colocar esse alinhamento abaixo. Vou colocar aqui abaixo. Porque toda vez que eu modificar o texto, toda vez que eu modificar esse texto aqui, toda vez que eu modificar esse cara... Deixa eu fazer... Aumentar o zoom aqui. Toda vez que eu modificar esse cara aqui, o que vai acontecer? O texto vai mudar. Então, ele vai reposicionar o objeto na posição correta com o novo texto que foi dimensionado. Porque a largura dele, o comprimento dele, melhor dizendo, vai ser alterado, certo? Esse comprimento aqui vai ser alterado. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vou, então, obter aqui o objeto clock. Através... Esse daqui é um array de objetos. Então, o objeto... Como eu só tenho um, eu vou... É seguro a gente usar a posição zero para obter. Depois, eu vou criar aqui um objeto aqui... Uma variável em que vai obter o tempo atual. Então, vou usar a classe date.now. Isso vai... Vou invocar esse método e vai me trazer o tempo atual em milissegundos. Bem... Aí, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse clock e vou fazer... Ah, sim. Para ter acesso à autocompletação, eu vou utilizar... Uma coisa aqui que eu sempre gosto de utilizar em JavaScript. Que é definir o tipo, para que eu possa ter acesso à autocompletação. Então, gdjs. Esse objeto texto é um text one-time object. Pronto. Esse cara é um one-time object. E aí, eu vou fazer clock.set string. 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 Pronto. Aí, eu vou definir... Vou configurar o texto dele. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou passar o texto. O texto vai ser um texto formatado. Eu vou formatar a data e a hora aqui. Na verdade, eu não vou colocar a data. Eu vou primeiro colocar só a hora. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer new. Vai fazer... Usar uma classe do JavaScript, que é de... Eita, em português ficou complicado. Vamos lá. Internacionalização, certo? Então, a gente vai utilizar um objeto de internacionalização. que permite, que é o i18n, que permite que a gente utilize o formato de data, hora, moeda e tudo mais do nosso país, que é o PT-BR. Então, eu vou colocar aqui ponto da... Então, date, time, formatos, né? O formato. E aí, a gente vai definir a localidade, né? Locale, então, aqui vai ser PT-BR. E aqui a gente pode passar algumas opções. Eu vou passar algumas opções de configuração que eu quero para o nosso tempo, né? Para a nossa hora. Aqui vamos dizer o seguinte. Hour. Eu vou dizer como numéric. Vou escrever aqui numéric. Tudo isso daqui está documentado na API do JavaScript. Normalmente, toda vez que você quer ver alguma coisa referente a JavaScript, vai lá na Mozilla, né? Que eles têm uma documentação bastante vasta com explicação e com os objetos. Então, toda vez que tiver uma dúvida, é só ir lá na Mozilla, na parte de desenvolvedor, né? O MDN, que é a Mozilla para desenvolvedores. Em que ele documenta tudo isso daí, inclusive com questão de compatibilidade entre navegadores e coisa e tal. Show de bola, certo? Assim você já sabe se você vai adicionar o tal recurso ou não, sabendo se existe compatibilidade entre os navegadores. Se o navegador já suporta aquilo ou não. E tudo isso daqui eu vou colocar como numéric, certo? E aí eu vou fazer o formato. Vou invocar agora o formatador, né? E vou passar para ele o nosso tempo, que é now. Pronto. Com isso, a gente já tem o nosso objeto configurado. Vamos executar para a gente ver? Perfeito, ó. Aí, a cada frame ele vai atualizando. Então, 23 horas e 51 minutos, certo? Exige também, se eu quisesse colocar o dia da semana, o ano, o mês, certo? Eu poderia fazer também, mas eu vou deixar só o relógio mesmo. Não vou fazer mais nada além disso, não. Vou deixar, até porque eu quero cobrir ainda a outra extensão, senão ficaria um vídeo muito longo. Bem, então isso, essa é a primeira parte. Então, a gente fez, no caso aqui, abordou a extensão de alinhamento. O que o alinhamento faz é aquilo lá. Ele vai alinhar o objeto na tela. O tipo de alinhamento que você quer vai depender do tipo de objeto que você está trabalhando. Tipo como é que você quer de cena que você está trabalhando. Então, você quer fazer o quê? Você quer colocar no centro? Você quer fazer o alinhamento no centro da cena? Dá para fazer. Você pode escolher lá, entre os alinhamentos que tem o centro da cena. Ah, eu quero alinhar apenas na vertical, aqui no centro da vertical. Quero que esse cara fique no meio aqui. Que ele se desloque verticalmente até a metade. Dá para fazer isso também. Eu tenho... O alinhamento tem lá que dá para fazer isso. Ah, eu quero que ele fique no meio aqui, já que ele fique na horizontal, ele fique à direita. Então, em vez de estar aqui no meio aqui, ele estaria no meio, na vertical. Só que na horizontal, ele estaria aqui no canto. Dá para fazer isso também. Lá tem uma quantidade enorme de alinhamentos que você pode utilizar, inclusive combinar. A gente fez aqui, justamente, uma combinação de alinhamentos. A forma como você vai utilizar depende muito do que você quer fazer, certo? E da sua atividade. O que a gente fez foi mostrar o uso da extensão. Mostrei o uso da extensão? Perfeito. Tem dúvida? Posto nos comentários. Vamos, então... Se não tem, então vamos seguir o barco. Vamos para a próxima extensão. Que vai ser a extensão de movimentação do objeto na tela, certo? Então, aqui... Aqui, então, vai fazer com que o objeto vá para a esquerda. Então, ele ande uma distância, percou uma distância, ele flipa o objeto e volta para a direita, certo? E para essa extensão funcionar, você precisa ter duas animações. Uma chamada Go Left e outra chamada Turn Left, certo? Então, você precisa ter essas duas animações. Perceba que a animação dele é Go Left. Significa, então, que sua animação tem que estar orientada à esquerda, né? O objeto tem que estar apontado para a esquerda. Porque ele trabalha nesse sentido. Que o objeto está indo para a esquerda. Eu vou mostrar aqui isso agora, quando a gente instalar a extensão. Vamos instalar a extensão aqui. Fazer um Close aqui. A extensão já foi instalada. Olha ela aqui. Já está instalada. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu centralizar o nosso View. Diminuir um pouco o Zoom para ter uma visão um pouco melhor. E vamos adicionar um novo objeto. Aí aqui... No GDev, ele tem essa opção de a gente pesquisar pelos nossos recursos, né? Nossos ativos. Então, aqui tem um que é o de inimigos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu não me engano aqui. É Abstract Platform Pack. Em Enemies, esse cara aqui. Perceba que esse cara aqui, esse aqui é o mesmo. E ele está alinhado aqui. Perceba que ele está olhando. A gente pressupõe que ele está olhando para a direita. Só que a nossa animação, ele faz o quê? Ele faz com que o objeto esteja orientado para a esquerda. Então, significa que você teria que fazer um Flip aqui. Então, o ideal seria que depois que você baixar a imagem, você poderia fazer um Flip na imagem. Eu vou instalar logo isso aqui. Isso daqui é um recurso novo do GDev, que ele permite agora que você utilize esses ativos lá do Kiney, certo? Então, o Kiney é um site que fornece esses sprites para jogos de forma gratuita e domínio público. Então, para jogos comerciais e tudo mais, o Kiney é um bom caminho de sprites de qualidade e gratuitos. Vamos então adicionar. Para quem puder se tornar um patrocinador dele, também você pode fazer, certo? Não é tão caro. É claro que hoje em dia se torna caro por causa do valor do dólar, mas é questão de 5 dólares, certo? Você pode, acho que, de 1 dólar até 5 dólares ou mais, mas o ideal seria 5 dólares mesmo. Só que hoje, com o dólar lá nas alturas, né? Você vai pagar aí mensalmente mais de 25 reais, certo? Então, para muitos, eu sei que hoje em dia é inviável fazer isso, até porque quando você faz isso, você se torna um patrocinador, você permite que o projeto evolua e que novos sprites sejam desenvolvidos e liberados. Então, vamos fechar aqui. Aqui o objeto já está criado. Então, o que acontece? Ele tem duas animações aqui, ó. Quer dizer, até então ele tem duas animações. Uma de morto e uma que ele não atribui o nome, que eu vou chamar aqui, aqui seria o nosso go-left. Perceba que aqui o que acontece? Ele fala que eu falo go-left, mas é que ela está orientada para a direita, ela teria que estar orientada para a esquerda. Então, você teria, então, que essas imagens foram feitas no download e estão na pasta do seu projeto, certo? No projeto do jogo, essas imagens estão lá. Então, você poderia abrir essas imagens e usar uma ferramenta de manipulação de imagens, tipo o Gint, por exemplo, e fazer o flip da imagem. Então, você faria o flip nesse, o flip nesse, o flip nesse, e ele ficaria orientado para a esquerda, certo? Que é o que eu recomendo. Dá um pouco mais de trabalho? Dá. Mas pelo menos você não tem que mexer na extensão, certo? Eu vou adicionar mais uma imagem aqui. Eu vou melhorar esse loop aqui. Ele fica muito rápido. Eu vou colocar apenas 11 FPS. Deixar um pouco mais lerdo, certo? Vou adicionar mais uma animação aqui. Essa animação 2 eu vou puxar aqui e vou colocar ela como turn left. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui na pasta de ativos, né? Os nossos assets. E aqui eu vou pegar, então, esses três caras aqui, que é dele voando, do inimigo voando. Então, perceba, né? Na pasta do nosso projeto aqui, ele cria uma pasta assets em que você pode ter acesso, você tem acesso a essas imagens e você pode, nesse caso aqui, fazer o que eu falei. Abrir cada uma dessas imagens, fazer o flip para orientar ela para a esquerda. Porque ela está orientada para a direita. Eu imagino, né? O que a gente pressupõe pelo sexto como observar aqui, isso daqui seria o olho do cara e que ele está olhando para a direita. Então, o que a gente vai fazer? A gente adicionou isso daqui. Vamos alinhar isso aqui. Isso daqui vem para cá. Isso daqui vem para cá. para que a imagem fique correta. Vamos fazer aqui um loop e fazer um preview aqui de 11. Deixar ele na mesma velocidade. Pronto. Com isso que a gente fez, já é possível da gente executar. Certo? Vamos fazer um apply. Vamos jogar o objeto aqui no centro aqui. Você não joga aqui mais ou menos. Joga aqui assim. E vamos executar o projeto para ver o que vai acontecer. Então, aqui, ó. Perceba. A gente não percebe porque ele está se movimentando, porque não tem nada aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um objeto aqui, uma plataformazinha, só para que a gente possa ter uma visão melhor. Uma visão além do alcance melhor. Vamos criar um novo objeto aqui. Vamos criar um novo objeto aqui. Vou chamar despite me, porque eu vou colocar aqui como flor. Vou adicionar uma animação e vou fazer o seguinte. Vou editar aqui com o piskel. Vou puxar o piskel aqui para a gente poder visualizar esse cara. Pronto. Vou deixar em preto mesmo. Nem vou mexer nisso. Nem vou mexer em nada disso. Vou deixar assim mesmo. Vou fazer um save assim mesmo. E vou... E vou fazer o seguinte. Vamos fazer aqui só para a gente poder ter uma visão melhor, uma visão além do alcance melhor para mostrar que ele está realmente se movendo. Porque do jeito que está, fica parecendo que ele está parado, que a gente não tem. E ele está parado mesmo. Por que será? Vamos ver o que a gente fez de errado. Provavelmente alguma coisa não... Ah, sim. Ah, o óbvio, né? Realmente, a gente baixou a animação, configurou a animação, mas a gente não adicionou o comportamento da extensão. Essa extensão é diferente da outra. A outra aparece lá naquelas ações lá da folha de evento. Já essa daqui aparece em behaviors, em comportamentos. Então a gente precisa adicionar esse comportamento. Certo? E a gente vai aqui, acho que ela está lá no fim. Deve estar aqui, ela aqui. Então, ele faz esse movimento de ida. E volta espelhada. Porque ele faz o flip. Aqui ele diz a distância que ela vai percorrer em X. E a velocidade. Essa velocidade de 200, acho que está muito alta. Vou colocar só 100. E aí, vamos fazer agora aqui. Agora sim. Tende que ter funcionado. Mas como sempre, nada é tão simples. Às vezes acontecem essas coisas e a gente precisa encontrar o erro. Certo? É bom que acontecem essas coisas. Não acontecem essas coisas, porque a gente vai mostrando as coisas que a gente fez de errado. Eu tenho que ver o seguinte. Se o nome está correto mesmo. Se é turn left, go left mesmo. Assim aqui. Está errado aqui. Se o nome estiver errado, estava invertido. O T e o F estiver errado, não funciona. Não flui. O negócio não flui se o negócio não estiver correto. Então, vamos lá. Vamos executar de novo. E agora é para funcionar. Certo? Aí, agora sim, meu filho. Aí ele vai lá. Ele vai chegar à distância percorrida de 300 e vai voltar. Ele vai lá. Go left, né? Porque ele começa aqui tendo go left. Então, ele andou para a esquerda. Só que acontece. Ele está fazendo flip. Só que o... Essa imagem aqui, ó. Ela tem que estar orientada para a esquerda. Porque ele primeiro está indo para lá, para a esquerda. Depois ele vai alcançar a distância percorrida, 300 pixels. E aí, ele vai retornar para a direita. Fazendo flip na imagem. Então, como é que a gente trata isso? Como eu falei, o óbvio, o mais simples. Qual é o mais simples? Você chega lá com o seu manipulador, o seu programa de manipulação de imagens tipo Gimp da vida e ir fazendo o flip horizontal em cada sprite. São três sprites. Então, você faria o flip horizontal, certo? Detalhe, você precisaria fazer esse flip horizontal e depois adicionar aqui as imagens, né? Deletar essas imagens que estão orientadas para a direita e fazer com que ela fique orientada para a esquerda, certo? Bem, isso no caso de sprites como esse. Agora, vamos dizer que fosse uma plataforma. Vamos vir aqui. Vamos criar uma plataforma aqui. Sprite. Novamente, eu não vou dizer aqui só como plataforma. Vou adicionar uma animação aqui. Vou mudar só a cor. Vou abrir o fiscal de novo. Puxar esse cara aqui para a gente ter uma visão dele. Perfeito. Vou só mudar a cor aqui e colocar aqui uma plataforma amarelada. Certo? Vou fazer isso. Nem vou dar nome para o objeto nem nada. Vou deixar assim mesmo. Vou vir aqui em Behaviors e aí que a gente vou adicionar. Se a gente tivesse e se fosse realmente uma plataforma, eu teria que adicionar o comportamento de plataforma no objeto. No caso aqui, se eu fosse escolher, seria uma plataforma Jump2 que permite que o player que está embaixo da plataforma ele pule e fique em cima da plataforma, certo? Se ele está embaixo se o player está embaixo da plataforma e ele pula peraí, deixa eu mostrar isso daqui que é mais fácil. Deixa eu só adicionar isso aqui. O que vai acontecer? Vamos imaginar que o player está aqui. Vamos pôr a plataforma aqui. Vou diminuir aqui um bloquinho e vou aumentar aqui. Então vamos imaginar que o player está aqui embaixo. Se ele pular com o Jump2 lá ele vem, ele pula e fica em cima da plataforma. Ele não colide e cai, certo? Ele passa por cima da plataforma. Então o Jump2 seria pular por cima, certo? Ele pula por cima da plataforma. Então vamos lá. Vamos adicionar então o comportamento. A gente adicionou o comportamento de plataforma, a gente vai adicionar o comportamento de movimento, certo? Que é essa extensão aqui. Novamente ele apresenta uma velocidade de 200. Eu vou colocar aqui só 50, certo? Vamos então executar. Então aqui já está. Nesse caso aqui a gente não precisaria mexer na extensão e nada disso. Mas detalhe, ó. Assim, eu não coloquei as animações, certo? Eu preciso criar a animação lá, senão novamente não funciona. Se o negócio aqui eu tenho que colocar aqui a animação chamada GoLeft e aí eu teria que adicionar uma segunda animação. A mesma coisa, só que TurnLeft. A ordem que você chama uma a outra não importa. O importante é que tenha esse nome. Tem que ter exatamente esse nome. GoLeft e TurnLeft. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. A animação é a mesma? Então está aqui NewObject esse cara aqui que eu não dei nome nem nada. Pronto. Não preciso habilitar nada disso daqui. Aí se eu fizer uma execução aqui, ó, como ele já funciona. Eu vou só mostrar uma coisa. Se eu não me engano acho que ele é CaseSenseCentive. Vamos ver se é CaseSenseCentive. O que significa? Se eu fazer GoLeft minúsculo será que ele... Eu não me lembro. Vamos testar aqui agora. Ao vivo assim. Ao vivo não, né? gravado, mas sem manipulação. Ó, ele é CaseSenseCentive. Então tem que estar exatamente da forma como está aqui. Com a letra maiúscula, certo? Ele usa uma técnica chamada Camel Case, certo? Camel Case seria aquela costa do camelo, né? Em que a primeira letra aqui da primeira palavra é maiúscula e a primeira letra das palavras seguintes também é maiúscula dando a impressão daquela corcunda, né? Fazendo aquela lombada das costas do camelo. Então vamos lá. Então isso daqui a gente já fez. Ah, sim. Então como é que eu iria resolver esse problema aqui do coisa? Como eu falei o mais fácil, né? O mais óbvio é você usar um programa de manipulação. O outro seria você mexer na extensão, certo? Eu não recomendo você mexer na extensão. a menos que você saiba o que você realmente está fazendo. Porque se você mexer na extensão, o que você fizer na extensão vai aplicar a todos os objetos. Então, por exemplo, vamos imaginar que todos os os sprites sejam orientados para a direita. que você está usando os sprites que a visualização dele inicial é para a direita e que você não vai usar o sprite para a esquerda. Então, você poderia se você sabe o que você está fazendo manipular a extensão, mexer na extensão. Mas o que eu recomendo é que você não mexa na extensão e que vai dar trabalho, vai, mas que você então faça o flip manual em cada sprite. Você usa um programa de manipulação como o Gimper, por exemplo, para fazer o flip horizontal em cada imagem, em cada sprite. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Então, eu vou abrir a extensão e vou mexer na extensão. Novamente, isso aqui é algo que é avançado e você só deve mexer se realmente você sabe o que está fazendo. Vamos abrir aqui. Então, o que vai acontecer? Eu sei o seguinte da extensão. Eu sei que essa extensão, como ele está go left em vez de ser go right, significa que os flips aqui estão invertidos. Então, eu preciso só inverter os flips. Não preciso fazer muito mais do que isso. É só questão de lógica. Se você olhar a extensão, se ele está go left e ele não faz o flip, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer, então, que ele está flipado aqui e que ele não está flipado aqui. Assim, ele vai fazer o flip correto. Certo? E vou ter que mexer aqui também. aqui. Então, aqui o flip é yes e aqui é no. Deixa eu ver se eu vou ser... Acho que é isso mesmo. Pronto. Vamos executar para a gente ver como é que está a situação. agora está certo. Ele vai lá e vai fazer o flip. Então, o que acontece? Eu precisei mexer na extensão de forma rápida e fácil e resolvi o que eu queria. Cheguei aqui e mexi na infecção. como eu falei, é uma questão apenas de lógica, mas você só deve mexer na extensão se você tem bastante experiência no GDev e se você realmente sabe do que você está fazendo. Porque ao mexer na extensão, você pode quebrar a extensão e o que você deve fazer vai ter que deletar a extensão e instalar tudo de novo. Certo? Então, vamos lá. eu vou só aqui, se a gente quisesse, a gente poderia mexer aqui no tamanho que ele percorre. Ele está falando que ele viaja, ele percorre uma distância de 300. Eu vou colocar aqui 250. Ele vai percorrer uma distância menor. Perceba que ele até o final da tela sumia. Agora ele já não some mais da tela, porque eu diminui, certo? Ele vai lá e volta. Ele atinge a distância percorrida e volta. E isso, essas foram as duas extensões. A outra está aqui, meia-noite e onze já. Certo? Se você ficou com alguma dúvida, posta nos comentários pedidos de novos vídeos, que você queira. Essa série ainda continua, mas se você quer algum vídeo de algum recurso que você procurou na internet, no YouTube e não achou e gostaria que fosse gravado um vídeo sobre isso, posta nos comentários ou publica lá na nossa página do grupo no Facebook. Certo? Então, por hoje é só. Fico por aqui e fui. e fui. Tchau.